2 dólares e 27 ele foi fazer as contas para ver quanto que seria o retorno do investimento pelo que ele colocou de dinheiro no tênis porque tem que comprar o tênis para com NFT para poder desbloquear o lance e poder participar do negócio né aí quando ele comprou quando ele comprou ele o tênis continua sendo né ele é precificado tudo em solana tudo em sol então não era em tipo a vou comprar vou pagar o preço em dólar no tênis não você vai pagar em dólar referente a quantidade de solana que era fixa hoje para com os rendimentos de hoje da stepping para ele ter o retorno do investimento do tênis ele ganhar de volta só o retorno investimento ele vai ter que ficar com no tênis por trezentos e sessenta e três meses ou aproximadamente 30 anos jogo em ó ó ó ó aê e pois é o petro 2 dólar no Brasil corrija parava na loja para comprar a cor de pô o petro para comprar um suco de laranja mano não entrega logo de cara que tu né o cara vai ficar fit né investimento de longo prazo né pois é pois é então assim o mundo cripto ele é muito louco um dia tá bom outro dia não tá tão bom um dia tá ruim outro dia não tá tão ruim mas cuidado com os investimentos que você faz onde você imobiliza um patrimônio por conta de hype a gente já tinha falado mas a mãe investidora o que importa é a saúde pois é é só comprar um tênis compra um likezinho de corrida que é bem mais barato aliás os tênis de corrida mesmo são baratos tênis bom de corrida é barato não é caro né porque que o tênis bom de corrida é barato porque o tênis bom de corrida você não fica com ele por 10 anos igual eu faço os o mesmo tênis eu paguei tipo 100 real e vou usar o tênis por 5 8 anos né dá dicas de tênis de corrida é putz aí você tem que ver né é que não dá para dar só dica de tênis porque tem que ver o tipo do pé do cara e aí se eu começar a falar o tipo de pé né é para dentro para fora para o nado e não sei o que aí os caras vão vão começar a mandar foto de pé no instagram e eu vou ficar pá cara então eu prefiro não falar do assunto tarde que nunca né mas olha só qual tênis que dura 30 anos né então assim é eu eu costumava correr até o ano passado antes de ficar doente aí que eu parei com todos os exercícios na vida pô tava correndo pô pegava tipo o sábado fazia 20k e ainda nadava um quilômetro e meio né corria 10 quilômetros corria um quilômetro nadava um quilômetro e meio e voltava correndo 10 quilômetros para casa para mim era bastante normal eu sempre corri desde quando era pivete adoro adorava correr né gostava muito de correr hoje se eu nada aqui ali meu pulmão explode né não tenho mais pulmão mas putz mano adorava e assim eu não comprei um tênis que só por causa do por causa do lance do NFT velho eu não compraria um tênis só por causa do lance do NFT nem ferrando ainda mais nos preços que que tava esse step ainda mais nos preços cara que tava o step de jeito nenhum né nada assim é costume né tem que acostumar correr 10k tem que começar de pouco né é 3k 5k aí vai um dia você vai ver se tá correndo 10 eu acho que ajuda o clima da Estônia eu me adaptei muito bem para correr aqui na Estônia por causa do frio então eu corri muito é tipo putz fazer 10k na neve é cara é muito fácil sem brincadeira 10k na neve é muito fácil você nem sente você sabe porque e para correr pô só roupa leve né eu tenho foto que eu tô com a cabeça congelada aqui que tipo é transpirou né aí a toca pegou congelou congelou tá tudo branco aqui da testa congelada que eu transpirei correndo cara assim é no friozão é mais fácil no Brasil eu sofria cara às vezes ia correr 5k dependendo do horário óbvio né é não dava cara é muito louco aí eu tenho eu tenho foto tem uma foto da testa toda toda congelada cara de correndo correndo assim é muito bom você nem sente despa você nem sente o corpo ele aquece tanto tá com a roupa bem leve para corrida era só uma cara para você ter ideia minha roupa de corrida é um moletom correndo tipo a sei lá menos 5 menos 10 um moletom por cima uma calça uma legging é legging chama legging uma legging né é tênis e uma toca na cabeça e luva né e luva na mão sem sombra de dúvida uma luva na mão olha o junis cara 21k no calor da Bahia cara eu não consigo eu passo mal eu passo mausaço ainda mais com se faltar hidratação que você pega para fazer 21 sozinho não tem parada assim para você falar vou tomar uma água não tem não tem você vai com que você carregou junto né pois na mochila tal aí cara 21k eu passo eu passo mauzão assim passo mauzão agora ou é uma delícia você fazer 10k nada um e-mail e voltar 10k meu amigo é muito bom é muito bom e olha a marcia ali ó tem assessoria para corrida em corridaperfeita.com assessoria de corrida ali para quem quiser começar mas é que assim eu eu tô um ano parado obviamente se eu fosse voltar com a correio e 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